É meu povo, estamos de volta trazendo pra você imagens de câmera de segurança de um posto localizado na Torquato Tapajós que foi assaltado nesta última noite, olha aí ó, essa loja de conveniência, você percebe que esse camarada que fica aí ó ele vai lá, dá uma olhada, dá uma volta, esse caboclo juntamente com seu comparsa assaltaram ontem esta loja de conveniência o comparsa dele é esse de boné, que tá aqui com a mão na cintura, que fica ali com uma arma na mão preste atenção, ele coloca a arma de novo e fica na cintura pra mostrar ali né, ameaçando as pessoas que estavam no local minha gente, é uma coisa muito rápida, questão de 3 minutos, eles fizeram a limpa nessa loja de conveniência as pessoas com medo, tem uma senhora que vai tentar fugir, ó, vamos acompanhá-la ele começa a ameaçar ali as pessoas que estão consumindo no local a senhora ali no fundo do seu vídeo vai tentar sair, ó, ele não permite que ela saia e depois, no momento que eles estão fazendo a limpa nesses camaradas que estão aqui na mesa uma senhora vai começar a orar pedindo a Deus pra que ela não seja mais uma vítima mais uma estatística aqui em Manaus, olha como ela fica com a mãozinha, minha gente é um desespero que só quem sabe é quem passa por esse tipo de coisa só quem sabe é quem passa por esse tipo de situação você percebe que aqui tem um camarada que tá com a mão na cabeça ali, né, desesperado a senhora rezando já, todo mundo que estava dentro dessa loja de conveniência foi assaltado o que é que eu peço pra você que tá aí do outro lado, se você conseguir identificar quem são esses dois quem é essa dupla, você percebe novamente aí a tentativa da senhora de sair e ele não permite nós temos que agradecer a Deus que ninguém foi vítima aí de um disparo de arma de fogo ninguém acabou sendo ferido mantiveram a calma, os camaradas foram ali pra assaltar ah Luiz, mas eles assaltaram sim, gente, infelizmente eles assaltaram mas é bem melhor nós mostrarmos aqui, nós mostrarmos no programa um vídeo desse no qual ninguém saiu daí vítima de um tiro de arma de fogo ninguém ficou ferido é muito bom a gente mostrar um vídeo em que houve um assalto pessoas ali entraram, levaram os pertences ali das pessoas mas que ninguém ficou ferido o que a gente mostrar uma chacina, por exemplo o que a gente mostrar de várias pessoas que ficaram aí vitimadas de disparos de arma de fogo então, o que que o Luiz quer? o que que nós queremos aqui no programa da Mira? se você reconhecer essa dupla reconhecer esses dois caboclos dos filhos do capeta dos filhos do cão se você reconhecer dê-lo sim diretamente pra polícia se quiser repassa informações pra cá para o programa da Mira que a gente repassa pra polícia vamos ajudar a colocar esses dois camaradas atrás das grades tá certo? e eu espero espero vocês aí é vocês que roubaram essa galera aí vocês que levaram os pertences dessa galera aí que vocês se entregue porque eu tenho certeza que se a população reconhecer vocês ah, meu amigo vocês vão receber uma massagem tão bonita uma maquiagem tão maravilhosa já vão receber a maquiagem Rui Mendes do Halloween do ano que vem a maquiagem do Halloween do ano que vem então eu espero, meu amigo, que vocês se entregue espero que os dois possam ir caminhando pra delegacia pra se entregar porque senão o pior pode acontecer com vocês é o Luiz que tá desejando? não é a realidade do que acontece aqui em Manaus vem pra cá comigo olha só um homem foi preso suspeito de traficar drogas e aliciar menores de idade essa prisão ocorreu lá no município de Benjamin Constant no interior do estado quem conta essa história aí é a Mariana Rocha na tela do Namira exatamente a polícia chegou até esse homem de 23 anos de idade por meio de uma denúncia anônima ele é suspeito de traficar drogas e ainda aliciar menores ainda por meio dessa denúncia a polícia chegou aí a um grupo de 11 adolescentes que estavam consumindo drogas atrás do hospital lá em Benjamin Constant eles estavam com vários entorpecentes nas mãos esses entorpecentes teriam sido vendidos por este homem de 23 anos que não teve a identidade revelada ainda mas está preso na delegacia em Benjamin Constant eu volto com você ao estúdio muito obrigado Mariana Rocha olha só meu povo no início da tarde de ontem policiais do Canil estavam em patrulhamento no momento em que receberam uma ocorrência uma denúncia na verdade os policiais estavam diante da operação ali ajudando a operação natal que está sendo deflagrada pelas polícias e está ali no centro na região central da cidade só que aí quando eles partiam em patrulhamento a população acabou informando que dentro do coletivo de número 609 estava havendo um roubo no momento em que a equipe adentrou o coletivo o infrator estava sendo o que? linchado por populares pegando uma massagem maravilhosa a equipe policial teve que intervir e cessou a confusão detendo um suspeito que se chama Everton da Silva Leite e a vítima Elite da Silva Leite que foi localizada juntamente com o infrator e conduzidos até o primeiro Jeep para as providências cabíveis ela para prestar ali o boletim de ocorrência e o caboclo porque estava roubando dentro do transporte coletivo minha gente meu povo que situação agora deixa eu te contar você que está em casa você que está em casa tome cuidado porque olha como aconteceu esse golpe olha como aconteceu esse golpe o caboclo o Everton ele se levantou no transporte público e aí foi até a vítima e sabe o que ele falou baixinho? ei você está com o meu telefone esse é o novo golpe dos camaradas aqui em Manaus só que a vítima tinha colocado tinha colocado tinha colocado uma capinha no celular e acabou dizendo não esse telefone é meu esse é o novo golpe que o pessoal está fazendo inclusive eu tenho denúncias eu tenho denúncias de que esse golpe está acontecendo lá no Terminal 3 na Cidade Nova lá no Terminal 3 na Cidade Nova tem uma galera que está fazendo esse golpe então você que está aí do outro lado tome cuidado porque hoje em dia os camaradas estão fazendo de tudo para levar seu celular para levar seu tablet seu computador tudo que você tem na sua mochila qual é o golpe? o criminoso se levanta no transporte público ou se levanta lá no Terminal em qualquer canto e aponta para você dizendo que você está furtando o aparelho dele só que na verdade o aparelho é seu e aí o que acontece? muitas das vezes como a população já está enfurecida vai linchar a vítima em vez do criminoso então tome cuidado você aí de casa tome cuidado você que usa o transporte público diariamente tome cuidado para você não cair no golpe desses criminosos minha gente graças a Deus o pessoal da Cipicães estava passando por ali e conseguiu ajudar essa senhora belíssimo trabalho é isso que nós queremos ver é isso que nós queremos ver é isso que nós queremos ver pelo amor de Deus gente o cidadão precisa de ajuda a sociedade precisa de ajuda e a gente espera que a polícia possa ajudar independentemente da especializada independentemente da guarnição tá certo? vem pra cá comigo olha só minha gente a polícia militar prendeu um caboclo depois de esfaquear um homem de 30 anos de idade identificado como Roberto Pereira o fato aconteceu lá no ramal do Castanheira próximo a um campo de futebol no Puraquecuara com a ajuda de populares a vítima conseguiu ser socorrida pelo SAMU os moradores também informaram que o suspeito Raimundo Soares de 52 anos que é este que aparece esse daí é o de 30 não esse daí é o de 52 meu diretor esse aí é o agressor é o cara que tentou contra a vida contra a vida do camarada de 30 anos tá certo? esse daí é o de 52 aí a população informou os policiais que ele estava por ali por perto foi então que a guarnição começou a busca por ele e sabe onde ele estava baixinho? diz que ele estava bem assim ó ai deixa eu me joelhar aqui minha perna está muito diz que ele estava bem assim ó atrás de uma moita se escondendo da polícia 52 anos caboclo esperto né tentou esfaquear na verdade esfaqueou já foi uma tentativa de homicídio de homicídio não né que é homicídio de arma de fogo safado né rapaz ai ele disse que ele a população ali entregou pra polícia disse que ele estava ali por perto ai os policiais começaram a encontrar ele disse que ele estava assim ó rezando não me encontro 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 atrás da moita baixinho tadinho dele né 52 anos tadinho dele minha gente é um anjo coloca Gesiel aí na tela a cara dele é um anjo é um anjo cadê aí Ricardo coloca aquela música de santinho ele é santo não Ricardo aleluia isso aleluia isso enche a tela Gesiel mostra a cara do camarada com uma faca ele é o cara sem a faca ele não é nada é isso que está acontecendo meu povo quero mandar um abraço pra você que está me assistindo pelo facebook olha só você que me assiste pelo facebook se você quiser também mandar a sua foto mas tem que ser pelo whatsapp está me assistindo pelo facebook manda pelo whatsapp a sua foto entendeu com o Gustavo Lima eu já coloquei diversas vezes coloquei diversas vezes no intervalo depois do intervalo a gente faz de novo dá tempo pra você tirar também tá certo olha lá Oliveira Júnior um grande abraço Lenita Silva Candida Nascimento da Mota Mitoso um grande abraço Francelene Oliveira está dizendo assim eu quero Kézia Tavares um grande abraço pra vocês meu povo um outro rápido intervalo daqui a pouco eu volto não sai daí gata menina que ela sai com balada 얘ickim que ela sai com balada amigas que eu vou e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri